Música Notícia urgente a apresentadora Cristina Rocha está fora do Tana Hora após menos de um mês na atração Ela pediu pra sair do programa e será substituída por Márcia Dantas que perdeu recentemente a bancada do SBT Brasil Pro Cesar Filho Ela vinha fazendo a previsão do tempo no canal de Silvio Santos Ainda não sabemos quem vai substituir a Márcia no jornal Agora voltando Cristina Rocha era nítido no ar a sua insatisfação com o programa a jornalista Não estava feliz e à vontade na frente do jornalístico Cristina Rocha continua no SBT Vamos aguardar qual será seu próximo passo no canal de Silvio Santos Música 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 Música